E aí Cuida galera, olha Segunda coleta aí com o baianinho, viu Segura ele, baianinho, segura Sim, segura ele Segura ele Isso é o baianinho, viu Segunda coleta de hoje, hoje é dia 2 De março de 2022, viu Segura ele, baianinho, sim, pai Demorou, mas chegou Segura ele, pai, deixa pra mexer aqui Segura Segura ele, solta não Vai pegar nele direito Cuida galera, isso é o baianinho aí, viu Olha, isso é o baianinho, o melhor é isso, galera, olha Cuida, hoje é dia 2 de março de 2022 Só tenho que agradecer primeiramente a papai do céu Mais uma oportunidade aí com o baianinho Quero agradecer, quero oferecer esse vídeo a Cacá, a Jax, a Neto, a Gilmar, a Atuza A Pedro Algodão, a Edivane, essa máquina do meu prego Essa é a segunda, Edivane, segunda de hoje Quero oferecer também a Tiago Henrique Poiquinho, olha Henrique, olha A máquina aí, ó Volta na atividade A André Cuida galera A Junho, da Mango, aí Junho, olha A máquina do tempo Cuida Quero oferecer ao grupo Reino das Ava e Toritama Grupo Vendas e Troca E ao grupo Cantor e Fibra De Pedro Algodão, é aí Pedro, a máquina aí, ó Volta na atividade Esse é o baianinho, viu Segundinho de hoje O que é o baianinho, o que é o baianinho, a gente já tem que fazer